Em nome de Allah, o DJ Maviki, vai te passar a visão Aluna Yatashar Aluna Yatashar Aluna Bahil Azmi Tranquilidade morador, abre espaço com o telefone E o fluxo de voo, dominou os quatro minutos da favela, hein? E aí, DJ, segura o som Ei, você aí, tá pensando que seu som é Vai, 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 te passar a visão O DJ ele é cachorra ao mesmo tempo tá na mídia Nos divo mete a porrada Nas piranha tá capica 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 Hoje o DJ no baile Sabota elas porque elas são piranha Pincelas, oitonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda E aí Vai, 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 se quatro facSardio Não, 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 não